Pesquisadores do Instituto de Física da USP criaram uma memória de computador inovadora, que poderá futuramente substituir dispositivos de silício. A pesquisa, desenvolvida durante o estágio de pós-doutorado de Marina Sparvoli, se baseou nas chamadas memórias resistivas, em que as informações não somem quando o aparelho é desligado. Nos aparelhos atuais, os sistemas operacionais precisam copiar as informações do dispositivo de armazenamento para a memória RAM. Na nova tecnologia, elas ficam todas armazenadas na memória resistiva, podendo ser acessadas mais rapidamente. O protótipo, uma camada de grafeno ensanduichada entre uma de alumínio e uma de Eton, funciona pela criação de um campo magnético a partir da eletricidade recebida. As tensões altas e baixas correspondem ao 1 e ao 0 da computação tradicional, e a partir delas é criado ou não um filamento para conduzir o sinal elétrico. Eton é a sigla em inglês para óxido de índio-estânio com dopagem de nitrogênio, um semicondutor ainda pouco estudado, que é uma variação do óxido de índio-estânio muito usado em telas de smartphone. Segundo o orientador da pesquisa, José Fernando Chubassi, o projeto está na fronteira do conhecimento e poderá ter aplicações em 10, 15 ou 20 anos. A patente foi registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial em novembro do ano passado. Além dessa, a pesquisadora já tem outras cinco patentes registradas.